O PODER DE JESUS CRISTO E o seu dito é comprovado Neste fato acontecido Entre um povo abençoado Numa igreja na fronteira Deus mandou de tal maneira O PODER PT COSTAL E todos glorificavam Em línguas estranhas falavam Numa festa sem igual O inimigo furioso mandou alguns descontentes Para a igreja apedrejar Não sabiam esta gente Que este fogo glorioso Ninguém pode apagar Não sabiam esta gente Que este fogo glorioso Ninguém pode apagar O inimigo não gosta De ver nenhum movimento Na igreja do Senhor Ele quer ver a igreja Sem vida e sem movimento Sem vigor e sem amor Quanto mais apedrejavam Mais demais os irmãos oravam Na igreja abençoada É que a igreja perseguida Estava firme nas promessas Que jamais foram esquecidas É que a igreja perseguida É que a igreja perseguida Estava firme nas promessas Que jamais foram esquecidas Quando terminou o culto Reunidos diante do tempo Tiraram fotografia Pra ficar como lembrança E bem viva a esperança Das bênçãos daquele dia Mas a surpresa foi grande Quando a foto revelada Ali claro aparecia As mãos de Cristo Jesus Trazendo as marcas da cruz Naquela fotografia As mãos de Cristo Jesus Trazendo as marcas da cruz Naquela fotografia É que as mãos de Cristo Jesus Trazendo as marcas das marcas da cruz Tem jovem, até frio Tem jovem, até lou reasons Tem jovem, até loucura Tem jovem e qual Tem jovem, até talvez Eliseu fica aqui, que eu vou para Betel O Senhor me manda ir, e eu devo obedecer Eliseu fica aqui, que eu vou para Betel O Senhor me manda ir, e eu devo obedecer Vive Deus, vive o Senhor Que eu não te deixarei Onde, pois, que tu andares Eu contigo estarei Vive Deus, vive o Senhor Que eu não te deixarei Onde, pois, que tu andares Eu contigo estarei Quando fores a Betel Um pedido eu vou fazer Do poder que há em ti Mais do dobro eu quero ter Quando fores a Betel Um pedido eu vou fazer Do poder que há em ti Mais do dobro eu quero ter Vive Deus, que eu não te deixarei Onde, pois, que tu andares Eu contigo estarei Eu contigo estarei Eu contigo estarei Um pedido eu vou ser Eu contigo estarei Onde, pois, que tu andares Eu contigo estarei Eu contigo estarei Legenda Adriana Zanotto